Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Fica-lhe mal vir a este debate agendado pelo Partido Socialista, curiosamente, dizer que o Partido Socialista quer enganar os profissionais a que hoje nós pretendemos dar resposta. E fica-lhe mal por duas razões muito simples. A primeira é que, e podemos falar sobre isso, a proposta que o Bloco de Esquerda aqui apresenta não é uma proposta séria e o Sr. Deputado sabe que não é uma proposta séria. Tanto sabe que não é uma proposta séria, que na legislatura anterior apresentou uma solução, que era a integração dos profissionais da advocacia na segurança social e o que vem fazer agora o Bloco vem criar um regime opcional, criando a capa, uma falsa capa para todos estes profissionais de que a existência da opcionalidade do regime resolve todos os problemas do sistema. E o Sr. Deputado sabe que isso não é verdade e não é sério. E, portanto, a forma como o Partido Socialista se apresentou neste debate foi com seriedade. O Sr. Deputado não sabe qual é o impacto da integração destes beneficiários na segurança social. Não sabe as condições de sustentabilidade da integração destes beneficiários na segurança social. O Sr. Deputado não sabe como é que se faz a transição para os direitos adquiridos. O Sr. Deputado não sabe qual é que é a real capacidade da CEPAS para o seu património, a condição de pagamento de pensões. E, portanto, o que o Sr. Deputado aqui hoje apresenta é um projeto que não é sério. E o Sr. Deputado sabe que não é sério e por isso é que o alterou face à legislatura passada. E, por isso, Sr. Deputado, muito telegraficamente. O Partido Socialista apresenta-se aqui com um projeto que procura, sim, estudar, perceber quais é que são os caminhos para resolver o problema destes profissionais. Seria muito, muito, muito mais fácil virmos aqui enganar estes profissionais, oferecendo soluções que não são reais. O Sr. Deputado sabe perfeitamente, e isso foi um tema debatido na legislatura anterior, o termo e a expressão que ficou conhecida da discussão da opcionalidade. E existir uma debandada, foi esse o termo, e que sintetizava muito bem aquilo que estava em causa. Porque o Sr. Deputado, ao querer criar a opcionalidade, o Sr. Deputado sabe que está a fazer uma coisa. Sabe que está a matar os dois regimes. Está a matar a CEPAS e está a matar a Segurança Social. E isso é uma responsabilidade termena do Bloco de Esquerda, à qual o Partido Socialista nunca a dirá. Aplausos